Tá na hora, é melhor de 5 na telinha pra vocês. Pain Gaming, FURIA, tá falando! É, vai para seguir o jogo. Vem, gente, vai seguir o jogo. E o jogo vai acabar, senhoras e senhores, e tal! Valor! Esse Pain Gaming que vai pra vitória! Salve, bom dia! Olá, olá! Bom dia, bom dia! Oi, senhor! Minha porra do meu time! Estou estressado. Estou ansioso? Não. Estou. Boa parácia. Como meu coração não aguenta mais. É muito isso, né? Você quer correr, tá jogando? É, pra ser o dano mesmo. Vai, Zé. Não mexe com o cara, caralho. Deixa o cara feliz. Vai, vem pra trás. Tá mexendo com o cara errado. Deixa o cara feliz, mano. É o homem, mano. Vamos aí, nós tem que entrar, né? Os caras vão sair daí ou não? Vai, Zé. Posso ir para você ou... Olha o cara que jogou hoje. Olha o homem, ó. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos tirar o damage, vamos tirar o damage. Deixa ele aí, porra. É, ó, que Deus. É esse aí, mano. É melhor você ficar bravo do que o cara, mano. Já falei. Eu vou atrás pro Cacau hoje. Vai atrás? Ah, não me deixa do lado do damage não, mano. Eu não quero ir do lado dele hoje. Ah, mano. Meu Deus, mano. Eu não tenho vontade de jogar mais hoje não, também. Vai no meio, cara. Ah, que puto. Nossa, é? Não, cara. Vai no meio. Esse cara aqui acha que eu sou bobo. É, só um. Diz uma palavra ruim. É, só uma. Arrumbado. Pô, olha, mano. Esse foi o dia em que eu ensino, tá? Não sei o que eu ensino nada. Não ensino nada. Falam, o cara tá sabendo demais. O cara tá sabendo demais. O cara aí é BR, tá mentindo pra gente, já. Esse cara tá há 6 anos no Brasil, já 6, acho que chegou agora, mas... Os caras já moram aí, a Moracota. Na verdade, eu aprendi de... Trigo que me ameaçou. Não, não, não. Eles são tóxicos. Eles são tóxicos. Eu não sei os tóxicos. Se eu sair sem brinco, eu não consigo focar em nada. Então você não tem nada? Se eu saio sem brinco, eu saio pelado. Não existe. Eu sempre uso a mesma cueca. Ah, para de ser pobre, seu moleque. Tento fazer as mesmas coisas que eu fiz no dia que eu ganhei. Tudo que deu certo, ele faz que eu não mando nada. Chegamos, hein? Chegamos no bagulho. Bota não, pode mostrar a graça no rival não. Vou pegar a arma do Pike aqui. Isso do Pike? É assim não? Não é assim não? Tenho com certeza que é assim. Aí ele taca. Os caras fazem o baguio muito bom, mano. Igualzinho, tá ligado? E aí 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 Por favor, só uma colherzinha. Assim? Tá bom, tá ótimo. Só um pouquinho desse branco e eu quero frango, por favor. Esse aqui tá suave, não? Saladinha, proteína, carboidrato. Não tão grande. Só um pouquinho, vai ficar saudável. E aí E aí E aí E aí E aí Vai acontecer um bagulho estranho aqui nessa sala. Pô, aquele dia foi da hora desse suco. Foi legal ganhar os cinco, mas hoje eu quero só três, tá de boa. Gente, em um minuto o palco vai liberar pra vocês descerem e colocar meus periféricos, tá? Tá bom, tá bom. Vamos ver a tecnologia, gente. Eu preciso ver. Hoje é o último jogo, ok? Respecate eles, também. De qualquer forma, vocês já tem um inimigo melhor, mas eu não vejo competência. Nós vamos ganhar, mas com a atitude de desafio, tá bom? Sim. Nós dissemos isso antes da última semana. Desde a primeira ronda, vocês já sabiam como jogar sob a pressão. Nos últimos cinco jogos da primeira ronda, vocês precisaram ganhar esses cinco jogos, e vocês já fizeram isso. E também na última semana, quando tivemos uma série de cinco jogos, e eles estavam em frente, então vocês já conseguimos balançar. Então vocês já sabem como jogar sob a pressão. É desafiante, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês sabem que vocês são melhores, então apenas jogam o seu jogo e tenham confiançao. E é isso. Vamos lá. Um, dois, três golpes! Um, dois, três golpes! É isso mesmo, Skitch! Boa tarde! Boa tarde a todo mundo que está assistindo! CBLOL aqui, porque esse jogo vai estar... E é o Spock! Para os meditadores de Progrid, eu acho que a Kabum está mais estruturada atualmente bem, a Pan normalmente é mais vez mais, mas nesse momento até a HPN conseguir arrumar esses erros de mid-game, esse transicionamento de vantagem aí, eu acho que a Kabon é favorita, mas sim, é o CBLOL mais imprevisível de todos os tempos. Eu acho que nesse momento vai dar uma resetada da expectativa que a gente tem, por mais que também acho que a Kabon é favorita, eu não consigo desmerecer nenhum time nesse momento, falar que vai ser uma tarefa fácil, uma parada assim, mas que ainda pode ser um aprendizado para uma grande final, para tentar voltar e outro MD5, outro momento, acho que esses times ainda vão se reencontrar, então já estou com uma expectativa grande dessa série para ver o que eles vão trazer hoje, e num reencontro o que eles mudam também. Chega com aquela motivação especial para tentar buscar essa vaga direto na final, e chega também com a gente no show, GSTV, tá sentindo bem o time da Pain? Cara, chegaram com tudo né, Gruntari, e mais do que isso, eles chegaram com tudo no nosso segundo turno, é o motivo que vem daquele crescimento que a gente fala, no CBLOL isso importa, importa muito. Não pode dominar essa Pain agora, tudo resetado, o jogo vai ser jogado aqui hoje, viu Gruntari. Kabon contra a Pain na sua tela, esse jogo meu amigo, promete, promete muito essa série. Vantagem de flash então, é total para o time da Pain, só que esse double buff, essa kill que o Paranho pegou, pode ter ajudado ele bastante. Opa! 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 O buff delivery, tudo um plano do Kaká. Pouco não, ó. Ele ficou na banca, o Lucius. Pois é né, depois ele deu o TP e ficou esperando. Pois é. Esse aqui é o vermelho e o azul. E a Pain vem com tudo, pra tentar fechar a partida. Vai voltar no anjo guardião, brinca galera da Pain e é o Ace e o GG. Vitória da Pain! Se Deus quiser a gente já faz um 2-0 aqui e já fica mais tranquilo né. Foi muito emocionante semana passada, é legal de vez em quando, mas não precisa sempre. Ontem já teve cinco jogos na outra série. E tá aí meus amigos, começa a segunda partida, sejam bem-vindos a essa série que vale vaga na grande final do CBLOL. Resetou o Jinkedo, a equipe da Pain vem pra cá porque ele chega com um TP, mas tem jogada no top. Tem jogada no top de novo pra cima do Parang e ele ganha o tempo que pode! Mas ele é muito bom! Eles conseguiram um avanço muito forte até agora, o Trynda tá sozinho na parte inferior do mapa, levando a torre. A galera da Pain, o escuro tomou o chá! É isso, é isso! Jinx de poke, cara! Mobado! É por isso que ele fez essa build! Pode ser! É importante esse Drago, não ficar no ponto de alma, é bom! E agora não tem mais ninguém que acabou um vivo, Gruntar! Vão cair os inibidores, só tem uma na torre do Nexus de pé, meu amigo! A galera da Pain vem com tudo pra dar o GG! Vitória do time da Pain! Vitória do time da Team Passados Eu acho que aiderskândim. Todos nós soonemos ter uma vez mais de pole? Não será o sono? Entrou? Portanto você tercâudil, bom? Vamos, vamos, poderes ganh obsessedos! Tá na sua tela, vamos pra essa terceira partida, 2x0 pro time da PEN, a PEN, amigo, quer vir pra cá, amassar logo, fazer 3x0 e se garantir na final. O escuro tenta a contenção, o time da PEN vai pra cima, só que o Demes toma muito dano para onde quer levar ele, o turbilhão! Saiu um abate no limite, tem double kill já na mão do Wiser, ele quer mais, quer buscar outras eliminações. Ai, 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 tudo bem, tudo bem. Ai, 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 a torreza indo. Ai, olha lá, olha o homem. Ai, o Charme foi na Twisted 3 Line. Não, o Feliz não tem flash, ok? Ah, o BNTP, ok? Ah, o BNTP, olhe para o final, galera, olhe para o final. Eu não morro, eu não morro. Eu tenho Solari, o Feliz não tem HP. Ok, vamos para a final. GG, c******! Vamos, c******! Vamos, vamos! Vamos para a final, cara! Se vai tomar o jogo, é só cortar o GG! Vitoria do time da PEN! Essa sim foi uma vitória extremamente convincente de lutar. Que vitória, que agressividade do time da PEN! Eu falei, hoje eu não queria muito papo. Avisamos ou não pisamos no carro? Era quantos joguinhos? Três joguinhos, rapaziada. Um beijo para vocês, igual. Final! Tua! Oh, tá bom. Tua! Tua, tia. Tua, tia, tia. . Tua, tia. Tua, tia, tia! Tua, tia. Tua, tia. Tua, tia. Você pode ver o Krimmage. O pessoal fala da área, mas sempre que aperta a taba o homem está valendo dinheiro. Como é que pode? E olha que hoje eu ainda estava tentando, uns charmezinhos ali. Mas é o que eu falei com os caras no meio do jogo. Minha área é diferente, não precisa acertar isso aqui. E quando acerta é para valer. É, entendeu? Felicidades, Wiser! Muito obrigado. Não perco, eu já perdi uma, já está bom. Está bem agora. Está bem, chega. O Krimmage, o 3x0 já era esperado? Olha, eu não esperava o 3x0, mas eu sabia que a gente era um time superior pelos treinos já. A gente já treinou bastante contra eles. E a gente sabia que a gente tinha potencial, apesar deles terem um favoritismo acima da gente. Só a gente sabe quão bom a gente é. Então eu não esperava um 3x0, mas um 3x1 assim, eu pensei que tipo, eles iam conseguir pelo menos tirar um game nosso. Quer dar trigo? Trigo. Vamos lá, trigo. Cara, o meu pai para de me ligar, cara. Quer atender? Fala pra ele. Vai, vem aí. Desculpa, eu peço perdão para vocês. Não, vai, vai. Oi, pai. Também te amo. Obrigado. Tchau, pai. Daqui a pouco eu te ligo. Tá bom, vou te dar. Falou parabéns. Diz que está orgulhoso e pediu uma camiseta. A classificação veio pra final aí com um placar de 3x0 pra cima de uma equipe que foi considerada uma das mais fortes nessa etapa. Eu queria saber qual o sentimento que ficou pra vocês depois dessa série. Eu acho que é muito feliz. Ele tá falando que antes ele pensava que se ele vencesse essa partida, essa série contra a Kabum, ele ficaria muito feliz hoje. Mas ele tá sentindo que não tá desse jeito, que ele não tá sentindo muito feliz. Porque acabou vencido de uma forma muito fácil. Então ele sente que ainda vai ter que preparar bastante pra próxima vez, porque eles podem encontrar Kabum ou outro time. Mas ele tá sentindo que também tem que preparar bastante, porque hoje foi tão fácil. E eles também vão acabar preparando uma estratégia assim muito diferente pra acabar vindo pra cá. Então ele tá falando que não está tão feliz assim como gostaria de estar. Eu bem gostou você dar 3x0 que seja bom, tá ligado? Mas não é tão emocionante, tá ligado? Não é tão divertido, mano. Cara, eu ganhei sem brinco. E aí? Hã? Ele fez foto. Eu já falei, cara. É minha cueca, mano. É a cueca do cara. Se eu tivesse com um brinco... Se eu tivesse com um brinco, eu não teria tomado pickoff no Rio. O mais improvável de passar eu acho que é a Red. Mas tudo pode acontecer, né? Os caras estão aí também na luta. Mas pra mim, os dois mais difíceis e favoritos, acho que eu fui e Kabum. Mas tô confiante, cara. Eu só não concordo com... Eu acho que Kabum ganha. Eu acho que Kabum volta e a gente vai com a Kabum. É isso aí. Qualquer um dos três que vier, vamos embora. O que que vier aí pra nós aí tá abrindo. É isso, rapaziada. Curte, comenta, compartilha. Posta no Twitter, no Instagram. Xinga o Demet, tomando pickoff. João Rei. É isso, tamo junto. Segue o Ginkas no Instagram. Ginkete de zero. Cariocalo também. Demet de LoL 2. E joga de lá. No três golpei! Um, dois, três golpei! Tchau, tchau, tchau.